Minha vida, um milagre vai dar como eu sei Posso crer, posso crer, muitas promessas Sendo liberada, sou em mim Sendo liberada, sou em mim Senhor meu Deus, aqui nessas milas, Pai Entra no Deus, eu grava a Ti diante do Teu trono E no nome de Jesus, conforme foi revelado, Pai Diante da Tua vida adorando Meu Deus, chamaste o povo que está no limite da prova Em nome de Jesus, agora Essas pessoas que vieram na frente aqui Estão prostadas diante do Senhor Oh, eterno Deus Meu Pai, com a palavra de aquele que vem a Ti, o Senhor da nossa fora Então, meu Deus, em nome de Jesus Se Tua pessoa concordar, aceita de alguma coisa Aleluia, na terra, algum negócio será Assim aceito por Ti Então, no nome de Jesus Olha essa prova que ela está passando Olha esse processo que ela está passando Olha aí, Pai, que é o filho que não aperta mais Ele chora, ela chora Aonde tiver o demônio permanecendo O homem a te marcar com Maria Com a nova contrária do grande inveja Seja o que pôr agora Sai da vida dela Sai da vida dele Quebra as correntes Quebra as correntes Toda a muralha Toda a barreira Que está, meu Pai amado Abavando ela Abavando ele Eu repreendo o mal E eu prometizo junto com a tua igreja A vitória Propetiza comigo, igreja A vitória do povo A presa do povo Seja na área espiritual Seja na área sentimental, familiar Seja na área pivocera Em nome de Jesus Seja em cura Agora Em permidade O mal Sai E eu prometi O seu milagre Em nome de Jesus Amém Suba a morte Suba a luz Pode apontar comigo Pode O sangue derramado